Nos encontraremos de novo. Olá pessoal, aqui é Raílson Marcel e eu estou suando aqui porque eu estou gravando nesse calorzão aqui do domingo de Manaus. Está quente demais, mas enfim, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo especificamente hoje e agora. Eu quero dizer que eu sei que eu estou sumido, eu sei que eu fiquei sumido há um tempinho, mas eu já expliquei que eu estava, ainda estou na reta final desse período da faculdade. É muito puxado, então sobra pouco tempo para o canal. E eu estou preparando uns materiais que eu vou lançar essa semana, já tem vídeo gravado, já tem dica cultural gravada, falta só editar e isso vai vir nos próximos vídeos. Ou seja, esse vídeo que eu estou gravando hoje ainda vai sair primeiro que esses que já estão aí em stand-by. Lembrando do desafio de mil inscritos, inclusive tem umas brincadeirinhas, eu vou deixar a imagem aí, ó. E se você é desses que não gosta da minha barba aí e quer que eu tire, pega esse vídeo aí, pega o link, manda aí nos grupos do WhatsApp, envia aí para a galera, porque eu só vou tirar quando eu fizer mil inscritos, até lá vocês vão ter que aturar a minha barba. Segundo, me sigam nas redes sociais, eu estou um pouco, parece, querendo gripar, desculpa. Enfim, me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link aí na descrição. Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aí nas descrições. Então, vamos lá, eu vou falar sobre... The Huntering. Eu não vou botar nesse vídeo especificamente, eu não vou botar trechos, eu não vou botar corte da série, porque eu estou tendo certos problemas aí com o copyright, o YouTube está muito chato ultimamente. Mas, gente, eu acabei de maratonar esses dias, estava mesclando o trabalho da faculdade com The Huntering. 5ª temporada, eu ainda não tinha assistido direito, fiz inclusive um react da 6ª temporada, do trailer, quando saiu. Mas ainda não tenho assistido direito a 5ª temporada e só pude agora, essa semana. E como eu me sinto... Gente, pelo amor de Deus, a Warner, com todos os defeitos dela, de ela dar copyright nos meus vídeos, quando eu falo, eu boto o trecho de algum filme, ou série da Warner, o Warner vai lá e pô. Enfim, apesar de eles não gostarem de mim, não irem com a minha cara, eu, quando eu penso que eles vão, não tem mais ideias, eles vêm e me surpreendem em The Huntering. The Huntering é aquela série que você acha que acabou, que você acha que... A próxima temporada não vai ser tão boa. E gente, pelo amor de Deus, que série, que série. Pra quem não sabe a história de The Huntering, eu vou dar uma sinopse da 1ª temporada, que não é considerada um spoiler, né? A Terra acabou, o mundo acabou, teve uma guerra nuclear, Acabaram-se os seres humanos aqui, tinha um grupo especificamente numa espaço-nave que orbitava a Terra, que eles chamam de Arca, né? Uma espécie de colônia. E os únicos sobreviventes são aquelas pessoas que estavam lá quando aconteceu o Apocalipse aqui. Beleza, os recursos estão acabando, tá? Da Arca estão acabando, então eles precisam voltar pra Terra, mas eles não sabem se a Terra ainda está radioativa, por conta do impacto nuclear que teve há 90 anos atrás. Então, eles têm os delinquentes, né? Os Sim, são os Sem, que dá o nome, a série The Huntering. Então, como eles são delinquentes e eles estão presos lá, a maioria é adolescente, é jovem, eles decidem usar eles como cobaia e enviam pra Terra pra fazer um teste se a Terra está habitável. Essa é a sinopse geral da série, e tudo gira em torno dessa primeira temporada. Mas só que a partir da segunda, terceira temporada, até a quarta, que foi a minha predileta, apesar dessa quinta ter sido muito boa, a quarta temporada pra mim foi, assim, crucial, The Huntering inova. Ela sai daquela parte dos únicos, dos sem, dos jovens, apesar de a série continuar com esse nome, Oi Sem, mas The Huntering sempre, sempre traz um elemento novo, e toda temporada, eu não sei o que dizer, eu não tenho nem palavras pra descrever quando eu assisto The Huntering. E The Huntering é aquela temporada que foge do politicamente, correto? Os personagens, eles não tomam as decisões, assim, que a gente acha correta, eles tomam aquelas decisões por impulso, que eles acham que é o certo pra aquele determinado momento. Não tem um vilão específico, os próprios protagonistas, eles ficam intercalando-se entre papel de mocinho e vilão nos decorrer das séries. E isso é muito interessante, porque você começa gostando de uma pessoa, e no decorrer da série você acaba não gostando dessa pessoa, e mais daqui na outra temporada você acaba voltando a gostar dessa pessoa. É exclusivamente isso. Agora, falando sobre a quinta temporada. Antes de eu assistir, eu tava tentando fugir dos spoilers, mas alguns amigos meus não entendem isso, e acabavam me dando certos spoilers que, por incrível que pareça, não atrapalhou a minha experiência assistindo The Huntering. Por quê? Falaram muito mal, especificamente, de uma personagem que é a minha favorita, que é a Octavia Blake. Eu sempre gostei dela, desde a primeira temporada, até mais do que a protagonista-chave, que era a Clark, interpretada pela Elisa Taylor. Mas a Octavia sempre me chamou mais atenção, eu não sei porquê, e depois ela sofreu uma evolução na série incrível, que quem assiste sabe. Beleza, estavam falando muito mal da personagem, a Octavia, nessa quinta temporada. Então, mesmo assim que eu fui assim, enfim, fui assistir, e, gente, eu confesso que parece que foi com muita crueldade o que a personagem se tornou ali, na série, nessa quinta temporada. Porém, as pessoas esquecem que muitos dois protagonistas que estão lá também tiveram seu protagonismo como vilões, inclusive a própria Clark. tem episódios que a Clark toma decisões que, para ela, é muito certa, muito correta, e que, na verdade, é muito cruel. Ela mata o homem que ela ama. Desculpa esse spoiler grandão aí. Pelo amor de Deus. E as pessoas esquecem tudo o que o Bellamy fez na primeira temporada, que ele foi um... Não posso falar palavrão, senão vão bloquear o vídeo. Na primeira temporada, e, tipo assim, a Octavia é um monstro agora na quinta temporada, porque ela se tornou uma espécie de tirana. Enfim, e eles esquecem também que a Octavia é um produto de tudo aquilo que aconteceu nas quatro temporadas anteriores, inclusive no intervalo de tempo da quarta temporada para a quinta, que teve um salto no tempo de cinco anos. É muita coisa. E nesses cinco anos acontecem coisas horríveis com a Octavia. Ela é um produto. Ela é uma consequência das coisas que aconteceram com ela. Então eu esperava mais de todo mundo que estava falando mal dela aí, antes de eu começar a assistir, eu fugindo dos spoilers. Mas, gente, pelo amor de Deus. Vamos dar uma chance para a personagem. Ela é muito importante. Ela faz um parte do núcleo de protagonistas. Enfim, também gostei que a Clark perdeu aquele trono de protagonista nessa quinta temporada. Lógico, ela continua como a personagem principal, a protagonista principal. Sim, mas não tanto quanto era antes. Inclusive, isso se mostra mais ainda na quarta temporada, que tudo gira em torno das decisões da Clark ali. Então eu gostei de trazerem novas personagens na quinta temporada. E eles constroem esses novos personagens muito bem. Muito bem mesmo. E isso eu gostei. Porque eu acho, às vezes, um despediço quando trazem novas personagens para uma série que já tem uma história e não constroem esses novos personagens. É um caso que aconteceu com o Strang Things aí na segunda temporada, com a personagem da Max. Foi uma personagem muito interessante que foi pouco construído. Mas eu não estou falando de Strang Things. Estou falando de The 100. E, gente, pelo amor de Deus, eu estou extasiado. The 100, nessa quinta temporada, inovou. Sim, me surpreendeu. Nos primeiros episódios eu até fiquei meio assim, gente, aí não vai acontecer nada. Parece lento demais. Mas, pelo amor de Deus, que série, que série. É uma série pós-apoclipte incrível e eu recomendo para você. O que eu tenho a dizer sobre The 100 é top demais. E eu fiz um react do vídeo do trailer da sexta temporada. Será que vem a temporada de The 100 mais sombria que supere a quarta? Porque até o momento, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi a quarta temporada, sim. A temporada mais sombria de The 100. Vamos ver se a sexta supera isso. Eu não vou dar mais spoiler, mas eu só vou dizer que vocês vão terminar o último episódio quando assistirem com a cara que eu fiquei assim. Jesus Christ! Enfim, beijo e até a próxima!